Eu sou alpinista visto pelo avesso Se aprofunda em mim, mas eu me mereço Só descendo assim, eu me reconheço No fundo do poço é quando eu mais cresço Nunca busco a glória no topo do mundo Busco um outro ouro, não veio mais fundo Mas não viso o acúmulo, quero algo profundo Um ouro abstrato, prêmio vagabundo Eu me escalo assim, no sentido inverso Num poço sem fim, onde a fundo desço Posso ver em mim sempre um recomeço Renascendo enfim, mas me sinto apreço É na cordilheira da minha memória Que eu procuro o cume dessa minha história Pra mirar o mundo e não cantar glória Ser poço sem fundo é o fim, a vitória Eu sou alpinista desses ao contrário Descendo ao abismo de um chão temerário Vou correndo risco nesse itinerário Quando invisto assim, me pago honorários O Everest de mim é o que vou buscando Vou chegar enfim, mas sempre escalando Um poço sem fim, desde sempre e quando Se eu chegar enfim, subirei voando 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 Se eu chegar enfim, subirei voando